Olá pessoal, nós estamos aqui no estudo da Uptv, encerrando mais um dia de gravação do programa Sim de Soluxa. São dois grandes parceiros meus, Maurício Jovino e Mauro Andrieta. E nós temos aqui vários convidados que estão aqui com a gente, que nós vamos falar um pouquinho de como foi esse programa hoje. Maurício Jovino, você sempre brilhantando o nosso programa, nosso grande parceiro aqui. Obrigado, não, é o que eu falei, o pessoal que esteve aqui hoje, trouxe muito conteúdo, né, que sempre vem do, a gente fala, né, a Fátima, o Eric, o Maurício, a Roberta, o Mauro, né, vamos esquecer, você mesmo apresentando como é o programa, uma maneira de fazer uma atividade pública aos síndicos, né, e hoje nós podemos aí comemorar o aniversário do Mauro, fazer essa homenagem para ele, né, então eu sempre sou muito grato pelo convite, apesar de eu ser parceiro de vocês, mas sempre gratidão é uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar, né, então eu sou grato pelo convite que vocês sempre me fazem, me recebem muito bem, recebem os meus convidados muito bem, eles se sentem em casa, todas as perguntas para eles. Quer dizer, foi maravilhoso, né, mais uma vez. É um programa mega especial hoje, vocês não podem perder, aqui ao lado do Maurício, mais um Maurício, Maurício Dressete, ele que é também da empresa Via Direta, falando sobre seguros em condomínios. Obrigado pelo convite, aí sempre é uma satisfação poder trazer um pouco de conhecimento para os síndicos, né, respeito dessa parte de seguros, e fico mais feliz ainda de poder participar de um programa especial hoje, aí, os parabéns para o Maurão, foi muito bacana aí, obrigado pelo convite. Fátima, síndica profissional, representando todas as síndicas, né, aí, falando sobre a integração de condôminos. Força da mulher, né? Muito obrigado, parabéns para o Mauro, é muito importante estar aqui, até por um aprendizado, que a gente aprende toda vez que eu venho, eu estou vindo já pela segunda vez no programa, e toda vez é uma coisa nova, e toda vez eu estou aprendendo, isso é muito legal. E hoje a gente falou sobre gestão aí do condomínio, né, de uma integração maior aí com os moradores. Isso, e também junto com ela, quem participa é o Eric, também síndico profissional. Fala para a gente aí. Boa noite a todos, assim, parabéns Mauro mais uma vez, parabéns. Hoje foi um programa especial, primeira vez que eu estive no programa, assim, e o tema que nós abordamos é uma parte de integração. Então, falei um pouco do dia a dia que a gente vive nos condomínios, e isso ajuda muito a gestão condominial e deixar mais leve um condomínio, fazer uma gestão mais transparente, mais leve, e unindo os moradores, fazendo isso, fazendo parte do seu condomínio. Olha quanto conteúdo, quanta coisa bacana, gente, vocês não podem perder, né, aqui na UTV. E aqui o Roberto, ele que veio falar sobre a regulamentação do síndico, um papo muito sério, né, Roberto? Isso, obrigado, Milani. Parabéns Mauro Guerreiro, né, força, continue com essa força, você merece, isso e muito mais, tem muita coisa preparada boa para você. E realmente, hoje o programa foi maravilhoso, a gente pôde aqui ter a oportunidade de trazer algumas informações diferenciadas, enfim. Podemos falar do que o mercado tem aí pela frente. Então, o mercado de condomínios tem muito a crescer, muito a evoluir, e a função síndico tem muito aí a se aprimorar. Foi um prazer, saço aqui, estar aqui com vocês, e espero ser convidado mais vezes. E para encerrar o programa com chave de ouro, gente, não podia faltar, né, a homenagem ao nosso querido parceiro, amigo, tudo de bom aqui na UTV, Mauro Andrieta. Mauro, como é que foi para você receber essa homenagem, essa surpresa aí que você não entendia nada que estava acontecendo? Como é que foi para você? Pois é, gente, vocês assistam o Seem Solution, vocês vão ver a minha primeira vez, eu sem palavras. Eu fiquei muito feliz, muito honrado, muito envaidecido, muito orgulhoso, e surpreso, muito surpreso, vocês vão ver na minha cara, e eu fiquei sem palavras, por incrível que pareça. Fico muito contente com o programa em si, que é um programa que não está acostumado, modéstia à parte, é um programa que tem sempre muita qualidade, muita coisa boa, mas hoje foi meu aniversário, agradeço a vocês todos, agradeço a todos os nossos convidados pela gentileza, pelo carinho com que me trataram, e essas coisas que fazem a nossa vida ficar inesquecível. Vamos lá, vamos encerrar então? Os parabéns por Mauro. Parabéns a você, nessa trata querida, nunca fez até chegar, sempre nos vemos vão. Malu, Ronda, Ronda, como é que é? É, é o que é? É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rati, bumbum. Mauro, parabéns a todos. Parabéns ao meu. Tchau.